Música Olha a sofona de São João, ei! Não é o saxofone hoje? Não! É o saxofone ou não é? Não, é uma sofona! É o saxofonista ou não é? Não, é o sanfonero! Essa aula de instrumentos musicais, a Marcia Lasmar nunca mais na vida vai esquecer. Mas também vocês deram na minha cara aquele dia, né? Pois é, nós fizemos quase um programa especial só pra mostrar pra vocês o que é uma saxofone e o que é um saxofone. Olha, eu preciso mandar beijo. Vamos começar a mandar beijo? Vamos mandar beijinhos aí. Eu quero mandar um beijo pra Linda, a mãe da Priscila Gama. Olha! O nome dela é Linda. Legal! Podia ser esse meu nome, né? Linda. Eu ia chamar ela aqui, né? Mas ela não pode, que ela é um outro estúdio, né? Olha aí, olha a Linda. Linda! É! Linda! Muito bonita! Mano, por que que botaram ela assim presa aí no canto da parede, hein, Pri? Me diz. Toda arrumadinha, Linda, tá fazendo aniversário, a mãe da Priscila Gama. Deram um chute assim, vai ali pro canto da parede, pá! E aí ela foi, ficou lá e fez a foto. Beijo pra dona Linda e a mãe da Priscila Gama. Agora olha só, todo mundo sabe aqui que a gente já falou aqui várias vezes da Marina. Marina é a filha neta do Ivan Nascimento, né? É, tá o show hoje. Pode, pode ir lá. Mas a Marina... Posso ir, né? Continua. Mas a Marina tem uma amiguinha que é a Cecília. Ah, legal! E é a melhor amiga da Marina. E hoje a gente quer mandar um beijo muito especial pra Fran, que é a mãe da Cecília e pra Cecília, é claro. Cadê a foto da Fran? Olha a Fran aí. Essa é a Fran. A Fran é telespectadora assídua do programa da comunidade. Olha! Ei, Josimar, o Ivan Nascimento, por gentileza, pergunta do Josimar se as fotos da minha tia estão aí, as duas. Pera aí, deixa eu terminar meu beijo. Eu queria te atropelar, né? Olha aí, olha aí. Eu vi o beijo delas, eu vi. Mas aquela foto já mostrou aqui delas, não já? Não, não. Nunca? Não, nunca. Eu vou poder mandar beijo de peixinho pra elas também? Também, graças a Deus. Fran! Um grande beijo! E pra Cecília também! Cecília, pra você! Agora as tias. Solta a foto das minhas duas tias aí, que também assistem o programa todos os dias. É a tia Edna e a tia Zuma. Olha aí, ó. Grande beijo pra essas duas mulheres guerreiras, né, que tomam de conta aí das suas famílias, são aí, é, matriarca de suas famílias, as duas aí, muito, muito, são muito fofinhas. Como é o nome dela? A Zuma, que é aquela, essa que tá, é mais fofinha, e a de branco lá é a tia Edna. Tia Edna e a tia Zuma, eu também ouvi Juma, por isso que eu falei, vem da onça. Mas elas são onça não, né? São bravas? São bravas se mexerem com as crianças. Vixe, mãe, é assim mesmo, mãe, tem que ser assim. Um grande beijo pra tia Zuma. E pra tia... Edna. Edna. Beijo, peixinho, coração, explode toda a produção do programa da Comidade e desses apresentadores que vos falam. Pois é, elas são irmãs de a minha mãe, Marilda, que está lá em São Paulo assistindo o programa também, aí pela internet. Então vamos dar uma ajuda pra ela também, que depois tu puxa e manda pra ela. Beijo, dona Marilda, beijo aqui da massa lá também, ó. Hoje eu quero ficar com essa bochecha assim, ó. De tanto, eu mando um beijo hoje. Tem mais alguém? Tá bom, beijo pra todo mundo aí que tá acompanhando o nosso programa. Deixa eu mandar um... Quero mandar um beijo muito especial também para a Paulinha, lá do Café da Paulinha, que fez ali o sacrifício, fez as tapioquinhas, fez tudo pra poder a gente viabilizar hoje aqui no programa da Comidade a nossa Festa Junina. Obrigada, viu, Paulinha? Obrigada também, viu, ao maridão aí que sempre tá ali atendendo todo mundo direitinho. Muito show. Um grande beijo pra vocês. Volta, frota! Festa Junina aí na Copa também! Clima! Clima bom aqui no Agora Pra Você de Casa. Olha aqui nossos balões, aqui tudo enfeitado aqui a nossa copa. Ó, pra você de casa, tem muita coisa boa nesta sexta-feira acontecendo. Temos o nosso Kit Festa. Kit Festa, oferecimento aqui da Doce Torta pra você que está em casa. É o quê? Uma torta de creme de doce de cupuaçu. Temos aqui os pastéis, aqui com variados sabores, né? Aqui dá pra ver aí? Ó, o Rui tá pegando aqui, pegando as imagens. E um pastel de forno. Quiche de carne, é esse daqui, ó. Quiche de carne. Ó, pra você de casa, basta ligar pro nosso agora premiado. Os telefones estão aí, ó. 3307-3951 ou 3307-3952. Na hora que você ligar, você não vai dizer alô. Você vai falar, ó, doce torta pra poder você ganhar esse Kit Festa. Um grande abraço a toda a equipe aí da Doce Torta. Seu, seu xalom, seu xalom com toda a sua equipe. Nosso muito obrigado. Uma sexta-feira muito abençoada a toda a sua equipe, seu xalom. Muito obrigado por participar. Ó, você de casa é o seguinte. Vamos conferir aí a ganhadora de ontem do bolo da vovó Tereza. Tá aí, ó. Vamos ver a foto da nossa, da ganhadora de ontem do bolo da vovó Tereza. Confere aí na tela aí. Ainda não chegou a foto? Daqui a pouco a gente vai mostrar a foto da nossa ganhadora de ontem do bolo da vovó Tereza. E pra você de casa, é claro, participe do nosso agora premiado. Hoje esse Kit Festa delicioso pra você comemorar aí com a sua família nesta sexta-feira. Dia de São João. São João Batista é comemorado hoje. Doce Torta. Agora sim, tem a foto da ganhadora de ontem. Tá aí, ó. Eloísa Oliveira, lá da Cidade Nova 1. Ganhou o bolo de paçoca. Bolo de paçoca do bolo da vovó Tereza. Olha aí, a Eloísa. Parabéns, Eloísa. Beijo pra todos aí da família da Eloísa. E que participam. Você de casa pode participar, pode vir aqui ganhar esse Kit Festa. Essa é a nossa dica aqui da nossa Copa nesta sexta-feira. Muito animada aqui no Agora. E agora, sabe o que tem? Tem a Márcia aí no centro do programa com entrevistado especial. Vem aí, Márcia. Tem o mesmo Walter Frota. Olha lá o chapéuzinho ali em cima do nosso SBT. São 11 horas e 8 minutinhos. Nesse mês de junho que tantas comemorações fazem parte da nossa programação, né? Tem o Festival Folclórico de Parintins. Priscila Mello já tá lá e vai trazer informações atualizadas pra gente. Do que que tá acontecendo lá na ilha junto com o Tadeu de Souza. Claro, hoje, sexta-feira, dia de São João, a gente preparou tudo isso aqui pra você que tá aí do outro lado. E a gente também não pode esquecer que tá chegando o mês de agosto, mês das Olimpíadas. Todo mundo tá se preparando. A gente tem atualizado você de todas as preparações, de como tudo tá sendo organizado aqui na nossa capital, nos municípios do interior, por onde passou a nossa tocha olímpica, né? Então a gente tá trazendo todas as informações pra você. Você que acompanhou todas aquelas pessoas que estavam trabalhando nos jogos da Copa do Mundo lá em 2014, e eu fui uma das pessoas que fui assistir a um jogo lá na arena, vi como era o tratamento, principalmente daquelas pessoas que estavam lá como voluntários. Então eles são imprescindíveis nesse momento. E é por isso que eu tô recebendo hoje aqui no nosso estúdio a Ana Paula, que é do Ajuri, e vai trazer informações pra você que tá aí do outro lado sobre o que você tem que fazer, quem se inscreveu, quem é voluntário. Já vai começar o treinamento a partir de amanhã e hoje tem que levar a documentação. Então você que tá aí do outro lado, vamos ficar esperto, vamos pegar essas informações direitinho aqui com a Ana Paula. Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Bom dia, Márcia. Tudo bom? É com o imenso prazer que nós estamos aqui. Gostou do cenário hoje? Adorei! Adoro festa junina, adoro dança, né? E é com essa alegria que nós gostaríamos de chamar os voluntários pra que eles compareçam. Hoje é o último dia da entrega da documentação. Eles precisam comparecer até às 17 horas na sede da agência, porque amanhã começa o treinamento. Então serão quatro sábados, 25 de junho, 2, 9 e 16 de julho. Então nesses treinamentos eles terão palestras sobre acessibilidade, cultura, mobilidade urbana, como recepcionar os turistas. E nós faremos com eles todo esse tratamento, todo esse treinamento, principalmente também a questão da alegria, a questão da dança. Nós treinaremos um flash mob com eles, que já está no ritmo do nosso boi, né? É pra mostrar pro mundo como o Manaus vai receber os turistas. Então é imprescindível que todo mundo que se inscreveu compareça hoje. Não importa se você não está no número das vagas. E são 350, né? São 350. Mas todos os quase mil voluntários que se inscreveram deverão comparecer na sede da agência, na Rua Major Gabriel, 1721 Centro, até às 17 horas de hoje. Pra que nós possamos fazer desse evento realmente um evento grandioso e mostrar pro mundo, no espírito olímpico, como nós do Amazonas sabemos receber. Desses 350, quantos já entregaram? Tem um número aproximado? Tem. Desses 350, 292 exatamente já entregaram a documentação. Ou seja, ainda está faltando um pouquinho pra atingir os 350. Já tem a turma fazendo a proficiência de inglês, espanhol, japonês. Então nós estamos trabalhando em várias frentes. Por quê? As pessoas que têm conhecimento em línguas são as pessoas que vão acompanhar as delegações, vão acompanhar no aeroporto turista. E as pessoas que não têm esse conhecimento, mas também estão participando, são muito bem-vindas. Por quê? Vão trabalhar na arena, no entorno da arena, vão trabalhar no live site, na Ponta Negra, no Teatro Amazonas. Então não importa a idade, o que importa é participar. Não importa se tem conhecimento em línguas ou não. Não. O que importa é o espírito de confraternização. E ter muita alegria pra poder dividir a documentação. Onde é que a gente pega as informações, pra quem quer saber quais são os documentos que deve levar? No site da agência, www.ads.an.gov.br. Mas são documentações básicas, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de línguas e de participação em voluntariado pra quem tem. Muito show! Obrigada, Ana Paula! Prazer, meu e voluntário. Vamos lá! Voltamos com vocês! Muito show! Você que tá acompanhando o programa da comunidade, a gente continua dançando. Pode mexer só o pezinho, tá, Ana Paula? Pode mexer. Porque ela veio com uma amiga ali que tá dizendo que já sabe que ela é dançarina e ela gosta mesmo, viu? E é nesse ritmo assim, de festa junina, que a gente vai pro intervalo e você continua mandando a sua foto pelo 991537959. Ana Paula é o bicho, né, minha? Ela participa mesmo. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta, minha gente! A gente tá de volta, minha gente! Eu, esse ano, vou embora pro sertão, pra desabrir o São João, parria com mais de mil. Pelos velhotes a tirar de granadeiro e a moçada no terreiro...